E aí gamers, tranquilo, meu nome é Glearmie, hoje eu vou jogar o Free Fire, o meu carinha mais amou de todo, que eu mais amo ele, ele é o Nono, não vou tirar a roupa dele gente, vou com ele vai, ele é, nem mais eu vou com ele, agora eu vou pro cofre, trocar a roupa dele, vou deixar aqui agora, vou pôr alguma coisa maneira na gente, porque a ação youtuber, é, foi difícil de fazer, Pera, agora que eu faço uma coisa aqui, que eu nunca vi, pô, games, ó, Eu não vou jogar com ninguém, porque, é, 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 Eu tenho que esperar, né, amigos? Meus gronis e fã da carreira Tenho que esperar Oh, pra mostrar que eu não sou nuvem Tudo aqui é nuvem Agora vamos começar Vamos começar, gente Algo aconteceu aqui no Fifare Eu comecei a sair De repente Mano